A loja conceito de Casa Cor, todas as Casa Cor têm uma loja com elementos que você pode levar para a sua casa depois. Aqui no Espírito Santo quem fez foi a Carol Daros. E a Carol, nossa, o que você vai perguntar? Não sei, ano passado você não participou de Casa Cor, então você não tinha visto ainda como era a TV Casa Cor ao vivo. Ainda não, mas esse ano é comemorativo, então vamos comemorar com vocês. Que ótimo! Vamos comemorar juntas, então. Então, você fez Casa Cor, a última que você fez faz quanto tempo? 2008. Aí, depois de oito anos volta. Depois de oito anos retornei. Sim, aí pegou a loja. A loja é um espaço funcional e você tem que trabalhar com elementos que são os produtos que vão ser vendidos aqui, né? Isso. Então, assim, a gente buscou trabalhar essa coisa do comercial que tem os produtos e tal, mas fazendo uma memória aos 30 anos de Casa Cor. Sim. O espaço é um espaço longo e aqui a gente visualiza essa iluminação fazendo os pórticos. Então, marquei três volumes em memórias de 30 anos, três décadas de Casa Cor. Então, assim, fui brincando com a história dos 30 anos, com esse momento de festa que a Casa Cor se encontra. Que a Casa Cor está vivendo. Está vivendo, isso mesmo. E aí foi distribuindo as coisas, os elementos, as cores, o dourado, é também para marcar esse momento, né? De festa. Tem uma pessoa escondida atrás do balcão. Vamos deixar ela bastante tempo escondida atrás do balcão, então. Vamos ver quanto tempo ela aguenta ficar baixada atrás do balcão. Boa tarde. Aqui, durante todo o período de funcionamento da Casa, tem alguém para receber os visitantes. Sim, tem uma pessoa que vem explicar o projeto, o espaço. Tem a própria equipe, né? Que está aqui para vender os produtos, mostrar. As peças são lindas, são de artistas locais. Então, assim, tem muita coisa bacana no espaço. Muito legal. Bom, esse primeiro volume dessas três décadas de comemoração dos 30 anos de Casa Cor, né? Temos o balcão de atendimento, onde você vai fazer, pagar as suas compras. Que é feito numa pedra, esse que não é um ônix, né? É um cristal quartzo, né? A gente fez e ele tem uma iluminação que ela vai mudando de cor e tal. Eu acho que é uma coisa que agrega um projeto comercial. Você poder trocar as cores de iluminação, dependendo do que está se propondo comercialmente. Esse papel também, ele tem um geométrico, uma coisa bem bacana, bem atual, né? E aí, o adesivo da Casa Cor, 30 anos, né? Branco no branco, com essa iluminação que vai dando esse charme. Vai compondo junto com essa cortina da Luxa Flex, né? Que é bacana. Eu nunca tinha visto nessa cor. Vi muito branco, mas nunca tinha visto nessa cor. É o preto justamente para compor as cores do espaço. Porque aqui eu estou trabalhando o preto, o branco e o dourado, né? Muito legal. A gente veio compondo, marcando o branco com o preto ali, como o papel de parede. A gente tem essa marcação, ok? Aí, bom, a gente já vai ver os produtos, mas eu vou perguntar como é o teu nome. Flávia. Flávia, o que é que tem mais saída na loja Conceito de Casa Cor do Espírito Santo? Então, acho que o que tem mais saída são os bordados das mulheres de Aracruz, né? As bordadeiras de lá são bem famosas. Fiquei sabendo aqui, eu não conheci o trabalho delas, eu achei bem interessante. Essa é uma das peças que tem mais saída. Sim, tem muita variedade de bordado, então acho que é muito agradável. Muito legal, a gente já vai ver os bordados. Você sabia mais ou menos qual seria a gama de produtos que seria vendido aqui? Então, quando a gente começou o projeto, eu já busquei essas informações, porque é para a gente fazer uma coisa bem apropriada. E aí vieram esses bordados, tinha a questão das peças exclusivas também, comemorativas, que era a bolsa, as necessaires, a gente sabia que ia trabalhar. E depois, aos pouquinhos, foram chegando as coisas, os bancos, as almofadas, e depois o projeto foi sendo criado à medida que essas coisas iam chegando. Foi ganhando vida, né? Foi ganhando vida, isso aí. Isso daqui é um elemento vazado de que material? Ele é um MDF, todo feito a laser, é também de uma artista local, né? E ela tem tanto esse material em MDF, como as peças em acrílico também. Aquelas peças também no MDF laminado, puxando também para esse tom de dourado, né? O branco também. Então, ela fez umas peças bem próprias também para agregar o projeto, né? Não só como peças a serem vendidas, mas também para compor o espaço. Muita coisa feita à mão aqui, muito crochê, macramê. Muitas almofadas, essas luminárias também fazem o maior sucesso. Tem bacana. Vamos olhar os bordados que ela citou agora. Aqui. E são esses daqui, né? São esses. São esses daqui, ó. São essas peças. Que a gente já, no ano passado, viu em Casa Cor, Espírito Santo já tinha. Esse ano, elas voltam para cá. Então, a gente tem guardanapos, tem... As cerâmicas também são maravilhosas. As almofadinhas, as cerâmicas são maravilhosas também. Maravilhosas. Também tem essas peças que fazem uma releitura a pontos turísticos da cidade, o convento. A gente tem aqui a Pedra do Lagarto, né? Em Domingos Martins, em Pedra Azul, né? As bolsinhas a que você se referia são essas daqui? Comemorativas, é. São lindas. Então, foram feitas com o material delas e aí é agregada esse ano a plaquinha em Casa Cor. Muito bacana. Tem cadernos, quer dizer, tem um pouco de tudo. Tem a panela de barro também. É uma recordação, né? Um patrimônio cultural aqui do Espírito Santo, né? Isso, é isso aí. Muito bacana. Então, essas são as peças que a gente tem esse ano na loja Conceito de Casa Cor. Olha, tem mais uma sacola ali, Casa Cor Espírito Santo. Isso, que também foi feita com a logomarca, né? Comemorativa. Dos 30 anos de Casa Cor. Essa estante é uma estante de madeira. Tem uma retroiluminação ali. Um fundo que está... Para que a iluminação viesse de trás, valorizasse as peças e ficasse assim. A gente trabalhou muito a iluminação indireta. Tá. Para que a pessoa também ficasse assim, quando chegasse, tivesse a sensação de aconchego. Sabe, essa coisa... Nada agressivo. Nada agressivo. E que se sentisse acolhido. Como a própria Casa Cor acolhe os visitantes, né? Se sentisse bem, num espaço agradável. Essa foi a proposta também. Muito bacana. Você é daqui de Vitória ou você é mineira? Sou daqui de Vitória. Vitória? Sim. Tem o sotaque mineiro, né? Família mineira. Família mineira. Aqui a gente tem um Cobogó, da Ana, né? Cobogó, da Ana Paula Castro. Também uma artista bem bacana, que tem trabalhos... Incríveis. Incríveis. Enfim, em vários lugares. Então, a gente pontuou como um espaço de uma exposição de arte mesmo. As peças dela estão nessa linha, né? E aqui um verdinho para compor. E o próprio elemento arquitetônico sustentando as obras dela, que foi a ideia. Muito legal. Muito bom. Então, vocês conheceram a loja Conceito de Casa Cor Espírito Santo. Esse ano, nesse espaço que é comprido, de fato, e que está dividido em três blocos. Foi feito pela Carol Daros. Isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai agora só pegar o Instagram, o seu Instagram, para que a gente possa seguir seu trabalho. Arquitetura. Ixi, peraí. A Carol Daros. Arquitetura.caroldaros.com.br Não, então acho que deve ser ali. Arroba caroldaros.arquitetura. Alguma coisa assim. Isso. A gente vai procurar a Carol Daros e vai achar o Instagram dela. Não é? Isso aí. Muito bom. Então, a gente continua com o TV Casa Cor ao vivo. Hoje, só vendo Ambientes de Casa Cor Espírito Santo.